Salve Zé Pretinho, salve Zé Pimenta das Almas Aí eu canto mais ou menos assim Motivação pra você A Costa Mestre Foi você quem falou Que me conhecia E eu não ia aguardar Mas foi você Foi você quem falou Que eu era fraco E iria fraquejar Mas olha Olha o que eu vou falar Estou todo esse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as provações vão chegar A uma batalha sem luta Eu tô aqui pra provar Mas foi você Foi você quem falou Que me conhecia E eu não ia aguardar Mas foi você Foi você quem falou Que eu era fraco E iria fraquejar Mas olha Olha o que eu vou falar Estou todo esse tempo limpo E não quero me sujar Eu sei, eu sei Eu sei que as provações vão chegar Não há batalha sem luta Eu tô aqui pra provar E não há batalha sem luta Quando tem a malandragem No seu caminho Aí eu canto mais ou menos assim A vida é um jogo E tu tem que saber viver Escuta a malandragem Olha o recado pra você A lágrima vai vir E depois vai vir um sorriso Só depende de você Valeu estar sempre contigo Meu instinto Eu no Zé das Almas Estou aqui pra lhe ajudar Eu só quero a tua fé Para poder te equilibrar O caminho é difícil Amigo não É mole não Eu só quero a tua fé Conte comigo O meu irmão Olha aí, olha aí Só depende de você Tô te dando o caminho Vê se aprende a viver Olha aí, olha aí Só depende de você Tô te dando o caminho Vê se aprende a viver A vida é um jogo E tu tem que saber viver Escuta a malandragem Olha o recado pra você A lágrima vai vir E depois vai vir um sorriso Só depende de você Valeu estar sempre contigo Eu me chamo o Zé das Almas Estou aqui pra lhe ajudar Eu só quero a tua fé Para poder te equilibrar O caminho é difícil Amigo não É mole não Eu só quero a tua fé Conte comigo O meu irmão Olha aí, olha aí Só depende de você Tô te dando o caminho Vê se aprende a viver Olha aí, olha aí Só depende de você Tô te dando o caminho Vê se aprende a viver Salve a malandragem É dela que eu tenho fé A costa mestre A costa mestre Subir o morro todo Eu mandaram me chamar Segurar a minha negra Para poder me pegar Minha pretinha me chamou Foi por ela que eu desci Malandro que é malandro Jamais pensa em fugir A vida é um jogo Só perde quem não tentou Eu perdi a minha vida Por causa do meu amor Sarapá, malandragem É nela que eu tenho fé Eu me chamo Zé Pretinha E vim trazer o meu axé Vim trazer o meu axé Vim trazer o meu axé Eu me chamo Zé Pretinha E vim trazer o meu axé Vim trazer o meu axé Vim trazer o meu axé Eu me chamo Zé Pretinha E vim trazer o meu axé Salve a malandragem Acosta mexe Saudação a todo povo Da poeria, a todo povo da malandragem Lá pra Zé Acosta mexe Obre as que vivem Uma rapaziada E fui chegando perto Olha só quem lá estava E era Zé Pretinha O Adalberto e o Miguel Tinha seu camisa preta E malandrinho que é fiel Perguntei a Zé Pretinha O que foi que aconteceu Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim E logo me respondeu Estamos aqui Mas era uma só viagem Tem cerveja e charuto Só papo de malandragem Olha a parceira E pra mim Que tu chegou Só faltava certas almas Olha ele aí, doutor Olha ele aí, doutor Olha ele aí, doutor Isso é roda de malandro Respeite, por favor Respeite, por favor Olha ele aí, doutor Olha ele aí, doutor Isso é roda de malandro Respeite, por favor Salve a malandragem Acosta mexe Lá pra Zé Vamos que vamos Salve a malandragem Salve o Zé Pretinho Salve o Zé das Almas Salve o Malandrinho da Estrada Salve o Malandro do Muro Axé Vamos que vamos Compartilhe esse vídeo E deixe seu axé pra malandragem Salve o Malandro do Muro